E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro?